DJ Gu, porra, DJ Gu, porra Vamo que vamo, DJ Gu O melhor da sua na sua O brabo é ele, Benz É o DJ Gu, caralho Calor de 40 graus, carnaval pegando fogo Dois reais do Pix, um presente misterioso Dois reais do Pix, um presente misterioso Escolhe um presente e vamo fazer gostoso Escolhe um presente e vamo fazer gostoso Escolhe um presente e vamo fazer gostoso Cê tá gostosinho, no pique da Rede Globo Cê tá gostosinho, no pique da Rede Globo Tava no bloco do mal, eu avisei a gostosa Vou fazer uma pergunta, meia duvidosa Tu quer uma lembrancinha ou um buquê de rosa? Tu quer dois real ou uma pica misteriosa? Tu quer dois real ou uma pica misteriosa? Tu quer dois real ou uma pica misteriosa? Eu vou fazer uma pergunta, meia duvidosa Tu quer dois real ou uma pica misteriosa? Quem conhece uma piranha, aponta pra ela Aponta pra Fernanda, aponta pra Marcelo Aponta pra tua amiga que não vive sem dar cheque Aponta pra sua amiga que não vive sem dar cheque DJ Gu né mano, caralho Da porra Ô DJ Gu, como é que tá? Cheio de piranha Foi com o DJ Gu, lançou a nova putaria nas favelas Putaria nas favelas DJ Gu, porra DJ Gu, porra Vamo que vamo, DJ Gu O melhor da Sul na Sul O branco É LB É o DJ Gu, caralho É o DJ Gu